E aí galera, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos Mais um vídeo aqui nesse canal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o bebê crediário Gente, esse assunto dos bebê crediário, isso dá uma dor de cabeça Tanto para algumas pessoas que tentam ter acesso aos bebê crediário, quanto para a gente Porque todo dia tem uma sapecada de gente perguntando coisas acerca do bebê crediário Todo dia, mesmo a gente fazendo vídeo, as pessoas vão lá e perguntam Como é que eu posso tirar esse bebê crediário? Você termina de fazer um vídeo falando qual é o procedimento Gente, você pode criar o boleto, tentar pagar pelo Internet Banking, pelo aplicativo, pelo caixa eletrônico Se não der, agência, aí o pessoal, como é que eu faço para ter acesso ao bebê crediário? Embaixo do vídeo que eu acabei de falar, pessoal É complicado, né? E quando não é, também tem muitas mensagens de gente dizendo que não conseguiu fazer os procedimentos que eu falo Nos vídeos, que é de você pagar o boleto com o valor do bebê crediário, certo? Sei que é difícil Eu não sei por que diabos que o Banco do Brasil disponibiliza uma linha de crédito para seus clientes E dificulta tanto para os mesmos conseguirem pegar, usarem essa linha de crédito Povo do Banco do Brasil, pelo amor de Deus, facilitem o acesso do povo ao bebê crediário, pelo amor de Deus, tá bom? Então eu recebi essa semana um vídeo de uma inscrita do canal O nome dela é Beatriz Ferreira Caetano Ela mandou para mim, é claro que eu quero agradecer muito ela aqui Que mandou esse vídeo e através desse vídeo eu vou poder fazer um vídeo um pouco mais detalhado Por que eu nunca fiz mostrando alguma coisa aqui? Porque eu não tenho bebê crediário Eu não sei por que diabos foi que eu utilizei o bebê crediário uma vez E o Banco do Brasil ele simplesmente tirou, acabou Porque o Banco do Brasil é assim, não sei se todo mundo conhece, todo mundo aqui vai, já passou por isso Mas essa instituição ela tem uma tendência, você tem uma linha de crédito, você paga certinho Quando você termina de pagar ele simplesmente some com essa linha de crédito É diferente dos outros bancos Os outros bancos quando você tem uma linha de empréstimo e você paga, você utiliza e paga certinho Eles oferecem mais O Banco do Brasil não, você pega, paga certinho e some Nunca mais aparece essa linha de crédito lá, certo? Então nós vamos assistir aqui um vídeo O vídeo que ela mandou para mim, para tirar as dúvidas, para sanar E nós vamos ver aqui o procedimento que ela fez Lembrando que esse procedimento aqui só não deu certo Acredito eu que por causa dos limites de conta Aquele limite de movimentação diário que é pagamento, transferência, entre outros Então nós vamos assistir esse vídeo aqui em tempo real e depois eu vou falar sobre essa questão aí Então eu vou dar o play aqui e vai aparecer para vocês aí a tela E vocês vão observar aqui que ela já criou um boleto lá no Nubank Criou um boleto lá no Nubank no valor de 14 mil reais Posso ser que vocês estão vendo o nome de Bradesco aí, mas esse boleto é do Nubank E ela fez o procedimento, vamos lá, vou dar o play E já a gente comenta, vai dando pause ao longo do vídeo Vamos lá Olha, eu venho aqui em pagamento do jeito que você ensinou, colo, ó Veja lá na foto que eu mandei para você que meu crediário é de 14 mil reais o limite 14 mil e pouco Aí eu vou aqui, ó Preciso de dinheiro emprestado, só aparece essa opção a mais Pessoal, vale lembrar que esse lugar onde ela clicou aqui é a forma de pagamento que eu falei para vocês Então, costuma aparecer na forma de pagamento É aqui que vocês têm que atentar, a forma de pagamento Débito em conta Crédito E caso apareça essa linha aqui, ó Pagamento parcelado CDC Pode aparecer, possa ser que o bebê crediário esteja dentro disso daqui, certo? Então, perceba que aparece para ela a opção aqui Só que no final vai dar errado Porque vai falar que o limite é acima do permitido Vamos continuar assistindo Esse nome, pagamento parcelado CDC Aí eu quero saber Isso aqui é o crédito crediário? Eu acho que não, né? Porque se fosse, ó, não dava isso, ó Quando eu botasse parcelado, ó Vamos supor que eu botei três parcelas Perceba, pessoal, que aqui tem a opção de parcelamento Olha só Tem a opção de parcelamento Ela vai clicar aqui agora E vai aparecer as opções de parcelamento É claro que ela não baixou Ela não levou até embaixo Para a gente ver se tem 48 parcelas Olha só Olha o que dá Valor superior ao máximo permitido Se está dizendo que meu crédito é R$14.000 Então, é isso que não está aparecendo aqui Mas em compensação lá naquele limite aparece Então, o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui Eu acredito que seja o seguinte Ela fez Ela gerou um boleto No valor do bebê crediário que ela tem Que é de R$14.000 Lá no Nubank E lançou o mesmo dentro do aplicativo do Banco do Brasil Para você pagar Só que tem muita gente que não está tentando A questão dos limites diários Que é aqueles valores onde você não pode De forma alguma ultrapassar Que é configurado dentro da sua conta do Banco do Brasil Se aparecer essa opção para vocês Porque a maior parte das pessoas Não aparece a opção de pagamento CDC parcelado Não aparece essa opção Não vai aparecer bebê crediário Aparece essa opção que ela falou aqui Parcelado CDC Então, o bebê crediário Ele tem que estar dentro dessa opção de CDC aqui Entenderam? Então, para a maior parte das pessoas Não aparece essa opção Não aparece Aí a pessoa vai lá no Nubank Não aparece Vai lá no caixa eletrônico Não aparece No aplicativo Não aparece Nesse caso Nesse caso aí Específico Você tem que procurar a agência Para ver o que eles podem fazer Se eles vão conseguir te ajudar ou não Porque a gente sabe Que esse pessoal do Banco do Brasil Não gosta de Dependendo da agência Você vai lá E eles vão dizer para você Que nunca nem ouviram falar Em bebê crediário Porque acontece isso Infelizmente Então Nesse contexto Se acontecer para você Se você procurar No aplicativo No caixa eletrônico No internet bank E não conseguir ver Essa opção Para você utilizar O bebê crediário Aí você tem que procurar A agência Não tem outra Não tem outra alternativa Quanto aos inscritos Que falam Que apenas tem O cartão de crédito Não tem conta corrente Eu acredito Que você tem que abrir Uma conta corrente Por quê? Porque O O bebê crediário Ele é As parcelas Do bebê crediário Eles são creditados Em conta corrente Você que tem conta fácil E aparece O bebê crediário Talvez para você Vai ser um pouco difícil Você ter acesso Também ao bebê crediário Por quê? Porque o bebê crediário Vai aparecer Dentro da opção Empréstimo E na conta Na conta fácil Acredito eu Que aquela opção De empréstimo Ela nem apareça Apareça Mas não está disponível Porque é uma conta De pagamento limitada Entenderam? Então para você Que tem A opção de bebê crediário Que é utilizar O bebê crediário No entanto Você só tem O cartão de crédito Ou tem uma conta fácil Ou outro tipo de conta Eu te aconselho Você abrir uma conta Corrente completa Mas se você não quiser Abrir uma conta Corrente completa Se dirija Até sua agência Porque eu recebo De vez em quando Relatos de inscritos Que dizem que Conseguiram fazer A transferência Do bebê crediário Para o cartão de crédito E Por sua vez Esses valores Foram lançados Na fatura Do cartão de crédito Tá bom? Eu não tenho certeza Essas aqui são Teorias de alguns inscritos Que aparecem Uma hora ou outra Tá bom? Então Quis trazer esse vídeo Para você Espero que eu tenha Esclarecido De uma vez por todas Para vocês Para depois não aparecer Alguém aqui embaixo Perguntar Como é que eu faço Para ter acesso Ao bebê crediário Gente É simples demais Se você olhou Se você olhou no aplicativo Olhou no internet Olhou no caixa eletrônico E você não conseguiu Por nenhum desses meios Agência Gente Agência Eu não vou conseguir Te ajudar Não vou conseguir Fazer nada por você Apenas A agência Sua agência Vai conseguir Te ajudar Aí da outra Mas eu apenas tenho O cartão de crédito Não sou vinculado A nenhuma agência Vá A agência Mais perto Da sua casa E procure Uma orientação De preferência Do seu gerente Porque alguns Atendentes ali Vão dizer que não Sabe disso Não vão querer Te ajudar Enfim Tá bom? Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo Espero que você tenha gostado Do nosso conteúdo Se gostou Por favor Deixa aquele like Se inscreve Neste canal E até um próximo vídeo Tchau Fui